E aí galera, tudo bom? Olha só o que a gente está trazendo pra vocês hoje Esta que é a última expansão do jogo Rise of Tomb Raider chamada Old Darkness Awakened E aí você vai escolher o modo, vai escolher o Call of Darkness Cadê ele? Aí ó, New Game E bora lá Esta que é a última expansão que foi lançada para o jogo Rise of Tomb Raider E que tem uma novidade Uma super novidade É, esta é a primeira vez que a Lara Croft vai enfrentar zumbis na sua carreira de aventureira Exatamente Se embora? Difícil Muito difícil Precisa ter bastante habilidade, raciocínio rápido e estratégia Dá uma olhada aí Como começou Esse cientista soviético Queriam criar um exército de soldados mais fortes e agressivos Criou uma toxina que reage com a testosterona Portanto ela só afeta pessoas do sexo masculino O negócio não deu certo, a coisa saiu do controle E agora a Lara Croft vai ter que voltar lá Porque a toxina ainda está sendo produzida E pode se espalhar Sim, pode se espalhar pelo mundo E aí o bicho vai pegar Vai pegar feio Bora Bora ver o que que nos espera Ok Lara, isso é isso A arma química, os soldados de trinite infectados Eles estão todos vindo desse confronto soviético Este é o lugar Eu tenho o manual de operações que você pegou Então eu posso transmitir as direções para desligar a faculdade Se não podemos desligar as máquinas A toxina vai derrubar em nossa vália em um dia A Sofia vai nos manter no ar Mas estará perto Além disso, você está em sua própria Que legal Muito bem Ela acabou de entrar na base Fechou a porta E essa porcaria não pode se espalhar Muito bem Aí vem Lara Croft Destilando sua beleza morena No Xbox 360 Por aquilo que pareça Essa é a versão do Xbox 360 O jogo está muito bonito Qualquer plataforma que você escolher Pegou um revólver Mas Não é bom usar Não convém usar agora Porque ele faz barulho Ficarei na sua E os bichos não enxergam direito Mas eles são muito atraídos pelo barulho Olha aí Na cabeça Pegou de raspão O bicho resolveu abaixar a cabeça Justo na hora que você estava Pegou de raspão de novo Está longe, está difícil de acertar Pegou bem Essa voz Que a gente Está ouvindo aí no fundo É a Nádia Ela vai nos orientando aqui Ela informa onde tem prisioneiro Onde tem armas O objetivo principal do jogo É desabilitar Desativar três torres Que estão Produzindo toxina E o objetivo secundário Tem dois prisioneiros Aí E elas precisam Ser resgatadas Peraí que é uma cachorra brava É É uma cachorra brava Esse cachorro não faz parte do jogo É nossa cachorra É uma cachorra zumbi É É uma cachorra zumbi Esses latidos Que você escutou ao fundo Infelizmente A gente não tem como cortar Quem tem cachorra sabe Depósito de armas Hoje é hoje Tem que rir Tem que rir É o que eu posso fazer Tem que rir Tem que rir É o que eu posso fazer Ai gente É Cachorro brigando Vai fazer mais sucesso ainda Você vê que esse jogo É briga de cachorro grande Está vendo Está vendo Pega aquele lá Isso aí é uma garrafa Você pode criar uma distração Sempre que você joga um negócio desse Faz barulho em outro lugar Os zumbis correm para lá Eles correm para um lado Você corre para o outro Pode jogar Nossa Tem muitos É E agora Não vai dar muito certo Não, não Ó Tem um zumbi que está subindo No trem Ele está perigosamente Perto de você Então é sempre bom Tomar cuidado Agora ele foi embora Foi para o outro lado Beleza Esse é um jogo de exploração Como toda a série Tomb Raider É de exploração Então tem muita coisa para ver Tem muita coisa para Para descobrir Aqui nós já fomos informados De outro depósito de armas O que é sempre bom Principalmente porque Em algum momento do jogo Hordas muito pesadas De zumbis vêm na sua direção Você acaba tendo que atirar Muito rápido É difícil para cacete Boa Muito bem Agora É melhor Seria melhor você marcar os mapas Acho que você ainda não Marcar Ah, matou? Nossa, vai ter que ir nesse sentido Não tem muito o que fazer Veja se você consegue Pelo ar Se não der para ir pelo ar Vai ter que ir pelo chão Esse jogo tem uma quantidade De zumbis infinita Ou você deve ter desconfiado É muitos zumbis Você não consegue limpar a área todinha Está sempre aparecendo Novos zumbis Bom, e aí? Será que você não consegue subir Nessa plataforma aí? Chegar do outro lado? Acho que não Não aparece vermelha para mim? Amarela? Aí está difícil De caminhar Putz, vou ter que passar pelo monte É melhor você subir nessa árvore Os galhos estão bem próximos Tem certeza? Claro Sobe no outro Tem mais um Olha aí Agora é estranho você não poder usar essa ponte Será que eu consigo? Acho que consegue Dá uma olhada Ai, meu Deus Está vendo? Agora essa ponte vai te levar em segurança Para o depósito de armas Estou para cá? É, vai para aí Olha aí Vai usando a visão Abusando a visão No limite No limite Não tem mais nada Que você possa pular Senão você vai ter que descer Vai vir Cuidado aí Ó Aqui não Aqueles galhos Eu vou voltar para cá então? Não, não Você está voltando Tem que ir para lá Depois você está para lá Vamos fazer como? Você vai ter que pular isso aí Descer Você vai ter que pular em cima Dessa composição aí Está vendo? Não tem que ver ainda Pula nessa composição Para você chegar mais Ó Primeiro mata esse zumbi aí Talvez você consiga matar ele com o Y Não O Y você ativa a morte furtiva Você pega por trás Corta a garganta dele É bem esse vagão aqui Esse vagão É o que está mais perto aí Para você Cuidado E agora? Cuidado Vira logo Para cá? É para você ver Não 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 Você está voltando Dá uma olhada aí Vê o que você está perto Talvez você esteja Ó Está chegando um zumbi aí Você vai ter que fugir ou lutar Y não Agora não vai dar Aí ó Aí beleza Boa morte Ó Vai vir uma porrada aí É melhor você sair daí Isso Vai no galho Vai no galho Aí beleza Beleza Entrou Maravilha Agora Boa pergunta Eu não sei onde eles estão O certo é você continuar seguindo seu objetivo E ir para o depósito de armas Mas qual? Você tem que olhar no mapa Não ignore o mapa Ó Está vendo? Você já está praticamente em cima do depósito de armas Essa construção que você está em cima Embaixo dela Dentro dela Na realidade Tem um depósito de armas Você vai ter que arrumar um jeito de entrar aí Lombis jogando explosivos em você Você vai ter que Ó Aproveita e pega o conteúdo dessa caixa Pegou? Oi? Pegou? Pegou Pegou Vai para o galho Opa Ai cacete Não deu para lá Você vai ter que correr Lara Croft vai ter que correr Pula aí Lara Aí vai Vai Sempre Privilegiando as plataformas mais altas Esse é o melhor jeito de sobreviver nesse jogo Beleza Beleza Aí se você tivesse Algum explosivo Você poderia ter acesso Aqui ó Está vendo? É Exato Você precisava ter alguma coisa que explodisse Tem que achar um galão Você já saiu do depósito de armas Mas você foi para outra construção Melhor Uma construção boa É Aí tem bastante coisa para ser explorada Só que você vai precisar de um galão de combustível Um barril Explosivo Uma tocha Está vendo? Ali embaixo Ó Está chegando outro zumbi aí Cuidado Cuidado com o que se mexe O que se mexe é ameaça Vamos ver o que a gente consegue pegar Será que eu consigo ir para lá? Consegue Consegue Olha Esse Aí dentro está o primeiro depósito de armas Está vendo? Aí dentro Onde eu vou pular? Onde você Não Está vendo essa porta aí? Se você entrar por essa porta Aqui embaixo? É Acho que eu não sei se vai conseguir entrar Porque eu não sei se ela está Aqui? É Não sei se teria que queimar essa porta Mas se você entrar aí Você tem acesso Nesse buraco aqui? É Nesse buraco Mas eu acho Aí é inflamável Se você pegar esse tambor e atirar nele Você consegue entrar Mas primeiro você vai ter que se livrar desse zumbi Cuidado 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 Lara pelo amor de Deus Y nele Beleza Beleza Agora se afasta Ó Vê se não está chegando mais nenhum zumbi Se você atirar nesse tambor aí Ele vai explodir Vai um pouco mais para trás Para a explosão te pegar Aí ó Aí ó Nada Ó Tem um Tem um Um lampião ali Se você atirar esse lampião Eu acredito que ele exploda Cuidado Não Pula Aí Boa 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 Capou Cuidado com o explosivo Pula de novo Pula de novo Pula de novo Pula de novo Tá vendo aí Cuidado Cuidado com o explosivo Ó Tem um ali Guardando a entrada Cuidado Esse aí é só na bala Pessoal Ele está de colete Está de capacete Cuidado Lara Aí Sai daí Sai daí Pula Você vai ter que andar Você vai ter que andar Cadê o lugar Os zumbis aí não são tão bobos Tá vendo Ai 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 Ele está aqui né É que ele tem vários atrás de você hein Sai daí Sai daí Que você já está preto e branco Até você está quase morrendo Já está vindo bem mais zumbis aí A Lara não está tendo vida fácil Na começo do jogo De novo Sai daí Sai daí Sai daí Isso Vai correndo Continua no movimento Eu não queria sair muito É não Esquece Por enquanto você vai ter que ir para outro lugar Aí não vai ter muita coisa para fazer Eu preciso ir para lá Mas está muito infestado Melhor você começar por outros lugares Ó Tá vendo Essa instalação aí Se você conseguir entrar nela Eu acho que tem coisa Toma cuidado ali ó Tem zumbi Vai Cátia Mas entra aí Cuidado Está cheio de explosivo Você chegou aí Eu acho que você entrar aí Vai ter uma Uma boa surpresa Dá uma vasculhada aí Vê se você acha alguma coisa interessante Olha um galão ali ó Pode pegar esse galão Levar ele com você Onde tiver um Uma barreira que você tem que explodir Isso aí é muito útil Vai até lá Ver se tem alguma coisa Sai por aí Esse galão aí Não vai ter jeito Você vai ter que ir arremessando ele Porque eu acho que a hora que você pula Ela solta Tem uma tirolesa aí Que você pode fazer Galhos Em todo lugar que você vai pular Você vai soltar o galão Então se você quiser Levar ele pra algum lugar Você vai ter que arremessar Aí ó Tirolesou Tudo bem Aí Aí tá Tá mais tranquilo É melhor você olhar o mapa E ver Mais ou menos onde você tá Pra não gastar recurso à toa Ó Já marca o depósito de arma Tá bem na sua frente Sempre enriquecedor Só que aí ó Você vai ter que se livrar desse zumbi Ó Já tá iluminado Tá vendo Já consegue ver direitinho No mapa onde tá Aí Perfeito Foi Já foi Já foi Eu vou Certeiro Cuidado Tem que pegar esse aí também Aí ó Pegou bem Pegou bem Pode ir Pode ir Tá aqui É Tá aí ó Aí o primeiro depósito de armas Você vai ter acesso Ó É um baita não Uma escopeta Uma shotgun E agora Melhor Arrar uma silenciosa Enquanto você não tiver Uma grande quantidade Uma grande órbita E agora Melhor você marcar Outra O outro depósito ali ó Vai Se equipando Conforme você pode Marquei? Marcou Marcou Ó Você já tá vendo ele piscando Você já viu como chega né Você vai ter que subir Aquela escada E ir naquela direção Ele já tá iluminadinho ali ó Pode ir Pode ir Sobe essa plataforma Cadê? 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 Sobe essa plataforma Isso Procura uma entrada aí É nessa construção Pode entrar aí É aqui mesmo? É aí ó Olha aí ó Olha a arma aí ó Isso aí é um arco antigo Um arco flecha Mais tchan aí pra você Peguei Pegou Pegou Tô com ele Pronto Agora você já pegou Os dois primeiros depósitos De armas que você tinha Pra pegar aí De armas boas Você já pegou Você pode ver As meninas tem um plano usado O que é isso aqui? Strong box Esse strong box Eu acho que você pode guardar Algumas coisas nela Marca ela aí A gente precisa descobrir O que é isso Você vai ter que Ela tá dentro De uma composição De trem Você vai ter que descobrir Pra isso você vai ter que Se misturar no meio Da zumbizada aí Da zumbizada reunida Cadê as torres? As torres tão bem mais longe Você ainda nem chegou perto dela Você ainda vai ter que entrar Por um monte de composição Aí pra chegar O cenário ele é grande Nossa Não tem muita coisa pra explorar Mas como a gente já falou Tomb Raider não é um jogo Só de ação Ele é um jogo de exploração O que que tá marcado azul? Aí é a tal da strong box Você tem que descobrir O que que é isso aí Com certeza alguma coisa importante Não precisa Não se preocupa com ele agora não Ele tá bem longe Se eu pular só Se você pular Eu acho que você chega Aí Não, não deu Mas De lado Tenta dar dois pulos Onde tiver gelo Você consegue Ai quase Não Você vai ter que achar A entrada disso aí Cuidado aí Aí ó A entrada aí Ó Vai Vamos ver Essa caixa aí Vamos ver o que tem Não tem nada aí Pra que que isso serve Meu Deus Ó Tem duas caixas Dessa Ali ó Ali ó Ah Essa é a da strong box Aí ó Aperta o X aí É uma caixa Com artefatos rustos Desculpa Vamos ver o que tem aí O que que tem aí Ah Só era um upgrade Pro seu O seu artefato Você já pegou Beleza Não Aí você já pode Ficar sossegado Bora É melhor você se preocupar Em como você vai sair daí Espera Melhor você subir Naquela outra composição Lá na frente É Você tem que ir nesse sentido Mesmo Lá pra trás Você já pegou O que tinha pra pegar Bora Bora lá Olha Cuidado Esse aí você já pode eliminar Elimina no silêncio Beleza Pronto Aí beleza Beleza Pode ir embora Seu arco e flecha Tá melhor Isso vai te ajudar Bastante Pode subir aí Ali se você conseguisse Jogar um explosivo pra lá Seria bom Porque essa parte Ela tá bloqueada Com uma Barreira que pode ser explodida Pois é Pode subir nesses galhos aí Eles podem te ajudar Um helicóptero ali Que a gente não sabe Pra que serve Opa Isso aí Sobe de novo Vai lá Você tá indo bem Pula nessa ponte aí Essa ponte de ferro Ela pode te trazer Um acesso mais fácil A outros lugares Volta Volta Pra trás Tá vendo Não aí você não vai conseguir Tá muito longe Tá muito longe Pelo menos o ponto aí É privilegiado Pra você pegar Mira Bom disparo Esse aí não vai aguentar Esse aí Você teria que fazer Pronto É que beleza Já tá todo mundo sabendo Onde você tá Melhor você ficar Onde você tá Você tá mais Tá mais seguro aí Que aí é alto E usa a escopeta sem dó Ó Tão chegando aí Ó Eles vão usar explosivos Você vai na escopeta Aí ó Já é Elvis Tenta só Fugir do alcance deles Aí Isso A ponte é grande Então dá pra você correr Mas mantenha-se na ponte Tirar Tirar Sim Tá muito mais protegido Aí Ó É bem mais alto Eles não estão conseguindo te alcançar Tá chegando perto Atira Sai daí Mais pra frente Vai mais pra frente Você vai ser alvo aí De vários explosivos Tem que ficar sempre se movimentando Aí na ponte Calma que eles estão morrendo Vai ó Atira daquele lá Aí ó Mais um Mais um Aí Tá vendo Eles estão cheios de explosivos Não tiro Cuidado Cuidado Lara Sai daí Sai daí Tenta pegar o que tá O que tá de colete Ó Esse aí Um pouco mais pro outro lado Pronto Aí ó Tiro limpo Ah não Eles não dão sossego Vai um pouco mais pra frente Mas aí Isso eles não vão conseguir te matar Ó Agora Aí ó Pegou um Pega Pega esse Esse de colete Aí Pegou bem Olha o tamanho Da encrenca aí galera Se vira e mexe Acontece no jogo Sai daí ó Quando começa a piscar Esse vermelhinho É sinal de que tem Explosivo Com potencial De te atingir Tá quase eliminado Aí Quase eliminou a horda Ó Agora Agora você consegue pegar Aí Sai daí Sai daí Isso Fica aí Recuperou a saúde Beleza Pode dar volta Horda bem grande Aí Quase Esse aí você pode matar De revólver Mesmo Ó Espera esse aí Que tá subindo Ó Ele tá de colete Aí ó Acabando É Beleza Pode sair daí Já eliminou quase tudo Pode acertar Beleza Só sobrou um Aí é melhor Se usar o revólver Aí Acabou Olha Olha só Tá vendo Por que Que você precisa Sempre pegar Armas nesse jogo Aí Na cabeça Na cabeça Não tem erro Que demais Bom Beleza Você já passou Por dois depósitos De armas Uma Strongbox Eu disse Marquei o outro O que aconteceu Não Não tinha marcado Você Não Você já passou Você ainda Tem que localizar Então eu não marquei O outro Achei Achei Que foi marcado Você se marcou Olha Pode marcar Isso aí Tem mais um depósito Ali Esse é o próximo Lugar que você tem que ir Pra poder se manter No jogo Como é que eu faço Bom Vai em direção A ele Primeiro Você vai ter que descer E pular numa composição Dessas Por aqui mesmo É Desce por aí Essa ponte Eu não consigo pular Nesse Acho que sim Se for conseguir Não tem problema Pular na composição Também é segura Só não atira agora Senão você vai fazer Muito alarde Eu vi um Normal Aí Pegou bem Pegou bem Já era Pula O que acontece Se eu pilhar Esses corpos Ah Eu não sei Talvez você ache Alguma coisa Talvez não Mas você pode tentar Mas eu acho Balas Ah Não sei Alguns desses aí É um antigo Soldado russos Então pode ser Que eles tenham Alguma coisa guardada Muitos deles tem Mas Eu vou agora É Vai Vai agora E aquele Aquele lá Tá com colete Você vai ter que tomar Um pouquinho mais de cuidado Mas eu acho que nem tem mais arma Não né Não Por isso que você tem que ir atrás das armas Como é que eu vou fazer sem arma? Pula em cima da composição Você vai ter que sair daí Você vai ter que ir atrás Depois das armas Pula de novo Pula na composição Posso ficar aqui? Não Não Você tem que agir Vai lá Tem nada Vamos ficar contando com você Vê se tem Ó Tem coisa assim Tem bala Cheio de bala Vale a pena Nesse jogo Pilhar corpos de zumbis Viu galera Dá uma olhada aí Tem Tem flecha Cheio de bala Não Tem uma bala E tem dois papéis aí Que serve pra você fazer coisa no jogo E agora? Pra onde eu vou? Ó Você vai ter que ir pra trás Você tá indo Vai na direção do depósito Pra você poder avançar Ó Tá vendo? Já tá iluminadinho lá Já sabe onde ir Pula nessa composição Pra você fugir dos zumbis Não precisa nem matar ele Não? Não, não Só pula nessa composição Ah, não sei se ela chega Ela chega sim Chegar você mata ele Não só Aí ó Chegou Tá vendo? Vai Vai reto Isso ó Tá vendo? Já tá iluminadinho lá Agora pula nesse galinho É Pula no galinho O galinho vai servir Aí como Tá vendo? Vai mais um pouquinho pra frente Tá quase lá Calma, calma Tá sossegado por enquanto Vai, vai, vai Pode ir Tá rápido Entrou, entrou Pronto, já achou Só pular Só pular Só pular Pula aí dentro Aí Entra aí Entra aí que tem arma boa Ó Aí ó Ó Baita riflão aí ó Malt action rifle Cuidado aí Não Eles ainda não estão vindo na sua direção Você não sabe Mas você vai ter que sair daí E procurar um outro depósito de arma Então acessa o mapa Ó Já tem um aí do lado Ó Passinho de você chegar Beleza Marcou Esse jogo aqui Olha aí ó Já tá vendo que tá iluminadinho Né Só você chegar lá Vai rápido Ó Se não tá ouvindo o som Pode ir Como é que eu faço? É só sair do vagão Vai que tá fácil? Tá, tá fácil Vai lá Olha aí ó Só sair do vagão Pode ficar moscando Né Mas ó Tá tranquilo É aqui né? É aí ó Aí ó Aí já tem mais arma boa Ó Cuidado aí Olha aí atrás Pistola semi-automática É bom pra caramba Aí ó Quer jogar um pouco? Tem um revólver aí Não, não Eu tô destreinado Você treinou bem mais Esses dias do que eu Peguei? É Não, troca Volta pra pistola semi-automática Na verdade Você tinha deixado o revólver Que é o mais simples Não é melhor ficar com a semi-automática? É, melhor Fica com a semi-automática Sai daí Sai daí Você já tá com a semi-automática Ó Você já pegou a arma Agora você não tá vendo mais depósito Você vai ter que seguir em frente aí Tá vendo? Tem muita coisa aí pra você explorar Eu acho que eu vou deixar pra você Beleza Tá Deixa eu ver como é que eu me comporto aqui É difícil É Se eu morrer eu vou salvar e vou Cuidado tem medo vindo aqui Como é que ataca? Ela tá vindo atrás de você Tá vindo atrás de você É Y Vai atacar na porrada? É Na picareta? É, na picareta É, na picareta A picareta é o Y? É o Y Tá bom saber Saí daqui, né? Vou subir E aí Tô andando em círculo aqui Que nem uma besta Mas beleza Ah, não tá morrendo, tá bom Olha lá Ai, quase que eu consigo fazer uma morte furtiva Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, meu Deus Y, Y Sai, sai, Lara Ai, caramba Aí, beleza Lara tá novinha Vai, Lara Beleza Aí, ó Vai perder tempo Ih, acho que errou uma horda Vamos ver Não, por enquanto não Por enquanto dei sorte, né Ah, atrás de você Isso, isso Ah, agora eu tô pegando o jeito Beleza, é o Y Ah, não sabia Agora eu sei Olha no mapa Se tem alguma coisinha Deixa eu ver aqui Não, ainda não apareceu Quando aparece, ela avisa Ah, ela avisa? É, ó Ah, ela avisa, né Sim, sim Não, tem o prisioneiro Ah, tem o prisioneiro? Valeu Opa Aqui, ó Já chegamos aqui No nosso primeiro objetivo secundário Mesmo que você não seja muito chegado Em cumprir objetivos secundários Galera, é legal pegar esse prisioneiro Cada um que você pega E dá uma habilidade Vai, vai, vai Não esquece de pegar as plantinhas Você deixou uma pra trás Pra suas flechas Ah, é verdade Morte silenciosa Agrava a Lara Croft Aperta o botão lá Da visão Olha o botão da visão Ah, tô enferrujada aqui Ah, já cheguei o prisioneiro Ah, o prisioneiro Tá ali Beleza Só que tem zoom Vai, vai, vai Olha eu falando bastante Quando você zoom É A imersão que o jogo causa Esperta Não, isso é imersão Você se sente na pele da Lara Croft Nesse jogo É impressionante Gente, é difícil Vamos pegar um bem E deixa eu pilhar esse Esse zumbu aqui O prisioneiro tá pertinho de você, Daniel Deixa eu pilhar esse outro zumbu aqui Beleza, ó Prisioneiro Acho que tá aí, né? Tá aqui, ó Tá nessa gaiola aqui, ó É um passarão Não é, Daniel? Olha lá Não passarão Pega o cogumelo ali do lado Tem, tem, tem Deixa eu pegar Isso aí, ó O cogumelo Opa Cheguei no prisioneiro Beleza, sai daí, querida Olha só Opa Que que é isso? Essa imbecil tá atirando Ai, mas que burra Precisava de mais explosivos aqui, né? Bota, bota lá onde ela tava presa Será que tem alguma coisa lá? Se tiver um lampião, alguma coisa assim Você consegue meter nos panos, ó Não dá pra pegar esse lampião aí? Não, ele não deixa Não, deixa Não, X Deixa eu ver Eu tô tentando aqui o X Tem, tem um, tem um zumbi Tem um zumbi ali É, tomar cuidado aqui Deixa eu melhor sair daqui Se você jogasse Esse já foi Que mulher burra É, ficou atraindo a horda Olha, eles são furtivos também, viu? Não é fácil pegar essa pluma, não Se jogasse o lampião ali Se jogasse o lampião ali Ia pegar fogo É Seria o certo, né? Se você atirar É, vou tentar atirar aqui na corda Vamos ver se cai o lampião Não, atira mais pra cima E se você atirar no lampião Se atirar no lampião ele pega fogo Só que não pega fogo onde eu quero Mais Bom, ainda bem que eu não tava muito cheio aqui Eu ainda preciso aprender a manipular esse jogo Tá louca? Agora tá vindo a horda pra ser A Lara tá querendo causar aqui nesse jogo Não tá vindo Tá louca Já peguei um aqui Vou fazer a festa, ó Não vai ficar nenhum Precisa vir pra lá É, é isso que eu tô tentando resolver esse dilema Vou pegar os corpos dos zumbis aqui Vamos ali Isso aqui dá pra pegar furtivo Tá bom, Matança, hein? Boa Precisa de um De um barril, alguma coisa Ah, sim Bom, eu vou ter que dar uma volta aqui Ver o que eu consigo achar Deixa eu ver se o mapa tá me mostrando alguma coisa interessante Então um depósito de arma ali Aqui as torres que a gente vai ter que Mexer, vamos tentar ir na torre Volta Ah, ó, aqui já tá marcado, não preciso Ah, deixa eu ver Acho que deve ser pra cá, ó Mas tudo aqui é esperança Ó, aqui, ó Ó, você tá do lado de fora das torres Beleza Beleza Porque a coisa já começa a ficar interessante Agora eu preciso descobrir onde é que eu entro nessa porcaria Sorris gigantes aqui, cara Como é que você entra? É, é isso que eu tô tentando descobrir Deixa eu ver o mapa se eu tô indo certo É, o negócio tá aí na frente, ó Essa composição gigante aqui Muito grande E se você ir pulando esse gelo aí do lado, não dá? Aqui tem uma escada Acho que vai ter que tentar pular direto na escada Leia aqui Cadê o mapa? Não, é aqui, ó Mas por onde que eu entro? Então, mas cadê o mapa? Ó, já passei, ó É isso aí mesmo Ah, caramba Acho que eu tenho que descer Será que não tem que entrar por baixo? Não, acho que eu tenho que descer essa escada aqui, ó É, então É Será que não entra por baixo e vai subindo? Sim, eu acho que sim Já que é uma torre Solta aí, Lara Não, solta Solta a mulher Solta Solta Beleza Gente, eu treinei, tá vendo? Olha o cogumelo, pega o cogumelo Tá bem treinado essa moça É, aqui tá Tá encrenca Tá bem encrenca com isso aqui Parece que não tem nada aqui Só tinha um cogumelo Lugar certo Mais coisa aí Mais bala Opa Vai aqui mesmo Um fúnel Da hora É, esse jogo aqui é puro de coração Vai devagar, vai devagar É, tem que ver o que que tem aqui Com certeza que vai vir uma horda dozinho Hummm Tomar cuidado, ó Ó lá, ali tem uma garrafa Se você precisar botar fúnel ou alguma coisa Hummm Então a caixa que utiliza o que é Um gerador Pegar a garrafinha aqui Há um vódica russa Isso Vai devagar O que é que é esse padeiro aqui? Tá certo, tá certo Aí entrou, que da hora Não, deve ser Não, eu vou entrar mais aqui Deve ser subir mais ainda, né? Ixi Tem um jumbo aqui Ó É pra jogar essa garrafa lá Ó Quebrei a garrafa Só Melhor matar furtivamente Quando a gente flore Opa X É o X aqui Aqui é pra abrir Beleza, peguei uma coisa boa Pode ser filiado também Esse aqui era um Era um prisioneiro, né? Era um prisioneiro que não aguentou Coitado Aí ó Nossa Senhora Olha um lampião aqui Isso aqui dá pra pegar É ó Esses aqui Que são os úteis É Apagar Onde tiver que pegar fogo É Mas é, acho que você tá saindo, tá? É, mas eu acho que aqui não é a torre ainda Não? Não Eu acho que ainda não consegui acesso a torre Tá vendo? É Ó O mapa tá mostrando que aqui é o domo central Hum Tá vendo? Todas as torres tem Tem túneis que levam Ah, tá As três torres, né? Eu entendi E aqui eles se juntam Acho que eu vou ter que descer aqui pra ver Onde isso aqui vai dar Ó Aqui tem outro domo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui Tem Tem um domizão É, um domizão Já não tem mais Aqui já foi O Lara Croft não perdoa Boas caixas Isso aqui dá pra pegar na furtividade Esses zumbis são muito espertos Sim, ó Tem até uma caminha aqui pro zumbi dormir, beleza? Tá louco Saber que dormir Bom, eu acho que eu vou ter que pegar esse outro túnel aqui Talvez ele me dê acesso mais fácil Pera aí Tem um ali Mais um aqui ó Ajoelho eu tenho que rezar, querido Tchau Tá gostando, né? É muito bom esse jogo aqui Difícil, né? Principalmente difícil Só aqui ó Isso aqui vai levar Tem até uma caminha É impressionante lá Já perdi a conta de quantos A Lara já mandou pro saco aqui Ah, eu cheguei a conclusão que é infinito É Um número de zumbis Sim Bom, aqui eu cheguei a outra parte da torre Tá vendo? Se a gente entrar no mapa aqui Não, é a mesma É a mesma que eu consegui Será que esse gelo aqui ela sobe? Não sei Não, ela não vai subir Tem que subir pela escada Pega a escada lá Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Aqui tem uma casa com um explosivo Esse aqui vai pro saco agora Vamos na orelha Na orelha Picareta na orelha Certo? Cuidado aqui Tem até um prisioneiro aí Tem até um galão Tem até um galão aqui Pra que que será que serve isso aqui? Pra meter fogo Não, mas pra onde que a gente será que queria meter fogo? Deixa eu ver como é que tá a estrutura aqui É Tá quase A única maneira de entrar aqui Você tá praticamente no lugar O que aconteceu nesse lugar? Será que você resolveu isso? Sobe lá pra cima Olha, milha Sobe Não dá pra ver nada Não Ali em cima vai precisar, ó Não é plano Não é... Não Eu acho que é ali, né? Você viu que tem uma entradinha? Ó lá Bom, mandei o combustível lá pra cima Se precisar Se precisar Ô Lara Deve ser algo por aí Que que é? Como é que chega lá, caramba Puxa vida É Tem que subir isso aqui, né? Bom, quanto isso deixa eu cumprir o objetivo secundário Fortalecer meu personagem Ó Que apareceu que tem um prisioneiro aqui Não, tenta entrar lá, não é melhor? É, bom Bom, aí tá muito longe Acho que tá um pouco mais pequeno O que que vem aqui, ó? Vamos insistir nisso Não é possível Isso aqui, o que que é? Tem que ter algum jeito de subir Provável Ah Vamos ver Engraçado essas coisas, né? Não tem entrada Tá tudo fechado aqui, hein? Dá um 360 aí Ó Vão causar uma distração Mas o que é isso? Tô louca Não, eu tô querendo ver se Fazer alguma diferença no cenário Causou, você causou uma bela distração É, calzei uma Agora tá noite, sai, sai, sai fora Não, aqui eu mato todo mundo Lara Croft Tá confiante É, nada a tema Com Lara Croft não é problema Cê dá, Lara Croft Lara Croft é corajosa e não muito esperta, viu? É, Lara Croft tem mais físico do que cérebro Falando pra apertar isso, maneiro Ó, matei todo mundo aqui Ai, fadasa Tá, tá tudo certo aqui, hein? E ainda estou com o dilema da torre Calma Ó, deixa eu ver aqui o que que temos Eu não vou conseguir pular esse muro Certo, vamos Cê não consegue dar essa volta ali, ó? Ali, lá atrás, né? É, se você, tipo É Não, tô vendo aqui, ó Cê consegue dar uma volta aí? Ou não dá pra pular? Ó, dá pra pular nos canos, ó Tá vendo, ó Então vai pulando cano, pulando cano E agora cê pula onde? Se eu conseguisse entrar nesses canos, né? Será que eu teria que entrar nos canos? Segura aí agora, vê se cê consegue chegar alguma Por aí, às vezes será que tem um caminho? Vamos ver, é Pode ser Agora cê tá contornando ela, não tá? Sim, aqui é o lado O outro lado da torre Aperta aí Deixa eu subir aqui Vamos subir em cima das plataformas de petróleo Ou seja, seja lá o que for Esses tambores gigantes aqui Agora aperta o mapa aí É Ah, aqui cê consegue subir, ó Sim, ali eu consigo É, talvez isso aqui seja a chave Ó, isso cê sobe Ah, eu acho que é isso aqui a chave É aqui, ó Aí, ó Agora cê consegue pular Agora sim, agora a Lara Croft tem acesso à torre Ah, olha só aqui, olha aqui Que espetáculo isso aqui, hein? É, minha esposa aqui manja dos Paranauê Tá certo? Deixa eu jogar isso Agora cê vai meter fogo aí É claro Aí, ó Já tá no jeitinho Vou pegar uma arminha aqui, hein? Agora cê mete um Pum Queijo, mas no mármore de inferno Pronto, aí, ó Beleza Ganhamos acesso à torre, é nóis? É Nós que voa Vamos lá Ó, aqui Chegamos Ah, agora eu tô nervoso Por quê? Porque esse jogo aqui é difícil, cara Ó, cê é desprezível Esse jogo aqui, não é brincadeira, não, não é pra qualquer um não Bom, aqui é a entrada toda Eu só treinei o que é uns três minutos É Olha só a parte de dentro Agora a gente tem que descobrir o que que faz, né? Desparada aí Ó, tem um sistema de filtração de água Esse é o combustível vermelho Beleza Esse é o combustível vermelho Beleza Nossa, esse é o agente biológico Ó, isso aqui tem que ser desativado Então vai Aguarde, ó Ah, aqui ó Uma bandeira alemã Tá certo Beleza Beleza Primeiro cê vai mexer na bandeira É, ah, aqui ó Eu tenho que puxar O azul Tá vendo, ó Então volta Porque a bandeira que tá aqui é da Alemanha É aqui, ó, o azul Não Não é na bandeira Vai na bandeira Volta É, não Eu sei que é na bandeira Não, não 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 É aqui Ah, é aqui Beleza Se assim Então Encontre uma letra para o sistema de filtro de água e pular Não 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 Eu vou falar para ela repetir as instruções, né? O salário não vai desligar? Cuidado, Lara! Sai daí! Sai, sai, sai! Ó, parou! O que é o próximo passo? Vamos lá! Muito bem! Presta atenção! Vamos prestar atenção! Muito complicado aqui, ó! Ó, tem que ver... O total de número de fuzis vermelhos na caixa de fuzis é 3. Deixa eu ver, não deve ser aqui. Tem certo lugar. Caramba! Lê pra mim de novo, Nadia. De novo? Tudo bem, só... Espera. Aqui nós vamos. Nós temos que cair de fuzis vermelhos dentro das 3 caixas de fuzis. Tem 3 caixas de fuzis. Você tem que lembrar os fuzis? Você vê eles? Se assim, então você tem que reconectar as condições verdes para o sistema biológico. Se não, então... Pegue a caixa de fuzis verde conectada com a caixa de fuzis. Isso aqui é uma caixa de fuzis? Tem como você interagir ali? Não, aqui não é uma caixa de fuzis. Espera aí, vamos ver... Eu tenho que... Aqui vai mais no chute, viu? Deixa eu ver o que eu posso interagir aqui. Eu tenho que conectar o sistema de água... Olha... Essa parede você consegue subir. Aqui eu posso... Ah, é verdade. Eu consigo subir. Beleza. Olha... Aqui está cheio de coisa aqui, olha. Olha... Será que é aquilo? Não. Deixa eu ver... É... Aqui já é um problema de segundo andar. Para que serve isso? Uma Pepsi? O que é isso aqui? Ah... Os fuzis... É isso aqui? É o fuzis? Jesus? Ah... Ah... Can you read the last one again? Ah, I just turned the page. Ok, here it is. You have to count red fuses inside the three fuz boxes. Should be... É um... É um numero estranho de fuzis. O que... Que significa um... É um numero estranho de fuzíveis dele, né? O que é um numero estranho de fuzis? Isso aqui está mal formulado. Eu sou muito burro. Um lara conectado com o sistema de católico biológico. Vamos subir aqui como você me ensinou. O que eu faço nesse forno aqui? Eu entro? Fazer um assado de lar aqui. Vamos pular. Pula aqui, pula aqui, pula lá. Não, aqui eu só estou andando em círculo. E aqui eu consigo subir? Claro que não. Aqui eu consigo subir. Muito bem. Aqui tem esse negócio verde aqui. Deixa eu ver se dá para subir. Aqui eu já estou em um lugar mais alto. Aqui tem uma escada. Nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas está divertido. Eu não consigo subir nessa escada. Consigo? Ah, tem a ver com isso aqui. Será que eu tenho pular aqui? Não. Vai fazer caca de novo. Não tem problema, se ver zumbi eu mato todo mundo. Vai fazer caca. Fica. Não caminou. Eles estão lendo da sua casa. ataca por suas ruas. Para atingir. Não auxiliar com seu esposo. Tudo isso. Valeu. O esperto A mulher ta falando de FUZIL Oh, aqui Da pay evil Eu vou tentar isso de novo. Eu não posso mexer nesse negócio verde aqui. Então é da outra cor, ó. Ó, preciso contar os canos no sistema. Tem que achar o cano azul. Deve ser isso aqui, ó. Para de... não dá. Isso aí é cano de água? Não, é o cano de água radioativa. Aí, ó, acertei, tá vendo? Pronto. Viu? Que desabilitada bonita nessa torre. Sem percalços. Que gênero. Pronto, olha aí, ó. A gente vai ficando por aqui porque no próximo vídeo nós vamos... Você desabilitou já, Zé? Já, claro, tá desabilitado. Olha só, vou te mostrar. Aqui já não tem mais o... Não tem, é? Peraí, ó. Blá, 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 blá. Não. Ok, gente. Ah, ah, ah. Peraí que eu tenho que achar saída disso aqui. Não, mas ó, tá super calminha a torre agora. É. Para. Olha. O que que iria? O Zé? O que eu faço aqui? Fecha. Olha lá. Ele tá falando, ó. Sair da torre. Tá vendo? Tem que ir por esse caminho aqui, ó. Você tem certeza que você desabilitou essa torre? Tenho, tenho. Tenho, tenho certeza. Eu não tenho. A própria Lara falou, this tower has been shut down. Significa que a torre foi chutada para baixo. Shut down, né? Chutei a torre para baixo. Aí, ó. Tá mandando eu sair, sair, ó. Aí, ó. Aqui é o objetivo. Tá vendo, ó. Disable one. Um de três. Tá vendo? Eu sou bom pra caramba desse jogo. Que orgulho de mim mesmo. Como eu sou inteligente. Matei todas as charadas. Eu sou inteligente. Ah, muito bom. O que que você acha disso? O que você achou desse jogo? Eu achei que você era muito inteligente. Ah, não. Eu não tô falando de mim. De mim eu posso falar vários predicados. Eu tô falando do jogo. Eu tenho que saber do jogo. Olha, a parte que eu joguei foi perfeita, né? Esse jogo é muito bom, né? A parte que eu joguei foi perfeita. Não, não. A parte que você jogou foi muito fácil. Isso que é verdade. É, galera. É complicado. É complicado. Mas a gente espera que vocês tenham gostado aí da primeira parte dessa excelente expansão do Rise of Tomb Raider. Que é uma expansão focada nessa ação zumbis e muita inteligência. E graças ao meu grande cérebro, consegui resolver todos os enigmas sem precisar queimar fósforo. Tá vendo? Tá vendo? Batei um monte de zumbi. Tá tudo certo. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixem um comentário. Digam o que vocês acharam. Se vocês querem ver mais. Não sei. Rise of Tomb Raider. Mais dessa expansão aqui que é muito boa. Mais jogos de zumbis. Mais jogos de ação. Tanto para o Xbox 360, Playstation 3. A Nintendo U a gente tem. O Playstation 4 ainda não. Mas em breve, quem sabe. Principalmente quando a Sony lançar essa nova versão que eles estão querendo lançar aí. Do Playstation Neo. Talvez a gente embarque de cabeça. Porque é mais legal. Mas tem muita coisa para a gente ver aqui. Então aceitamos sugestões. E fique com a gente aí. Um abração. E a gente se vê no próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.